Música 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 Não vai me gravar um vídeo Você quer fazer? Ah, meu Deus Vai fazer companhia mamãe? Vai? Vai fazer companhia mamãe? Olá, meninos, tudo bem? Como vocês já devem ter visto aqui na descrição do vídeo A resenha de hoje é com a nova máscara da Quindice Berenice E recentemente a Quindice Berenice lançou 3 novas máscaras de cílios E vocês sabem que eu adoro máscaras de cílios Sempre que surge uma novidade eu busco conhecer pra poder testar Porque eu acho assim, sim, tudo compõe muito bem a maquiagem Mas máscara de cílios eu acho que deixa os olhos mais acordados, mais vivos Quindice Berenice, como eu falei, lançou 3 novas máscaras Uma para alongar os cílios, outra para dar volume E uma 4 em 1, que é essa rosinha aqui Que ela dá volume, alonga, curva e mais o que? E define os cílios, é muita coisa Quando eu recebi eu fiquei muito feliz porque eu tava louca pra comprar máscara E em especial essa daqui Os cílios, como vocês devem ter percebido, ele é um pouquinho compridinho Ele não é tão curvado, nem com muito volume Mas, assim, eu não acho que ele tem muito volume Mas tem muitas meninas que quando me encontram perguntam se eu tô usando o cílios posti Lógico que muitas vezes eu uso Mas quando me perguntam justamente é quando eu não estou com cílios postiços E eu falo não, é porque eu carrego muito na máscara Eu gosto de usar máscara de cílios Cada máscara tem sua função Mas hoje em especial a gente vai falar dessa aqui que eu tenho em mãos E que eu testei, já que as outras eu não conheci ainda pessoalmente Mas assim que eu tive a oportunidade eu mostro pra vocês Uma das coisas mais bacanas foi com relação a embalagem Que eu achei bem interessante, que é a forma de você identificar a máscara que você quer usar Não só ela toda preta com a legenda Diz que pela cor fica mais interessante, mais atrativo Pra gente poder identificar qual a máscara que a gente quer Então eu já tenho usado há alguns dias E eu percebi que ela tem uma textura bem encorpadinha O pincel dela, o aplicador é bem fininho Tem as hastes bem curtinhas E ao olhar assim a gente não dá nada por ela, né? Mas o bacana, eu gostei dessa haste curtinha Porque ela se concentra, ela consegue se concentrar mais fácil Na raiz dos cílios até as pontas Atingindo todos os fios A embalagem não vem dando informações mais técnicas Se ela é prova d'água Diante dos testes que eu fiz, ela não é prova d'água Eu apliquei um pouco no dorso da minha mão aqui Depois esfreguei na água Ela é uma máscara resistente Não quer dizer que ela vai Logo agora, ele teve o dia inteiro pra bater Então ela é resistente Mas se você aplicar algum líquido, esfregar Próximo, vai sair e vai manchar Mas agora vamos lá conferir a aplicação Antes e depois pra que vocês possam ver Próximo, vai sair e vai Então meninos, essa foi a aplicação Assim, eu tentei mostrar o mais próximo O mais nítido possível Aproveitei a claridade do dia Porque eu acho que é a melhor forma de mostrar Então deu um volume muito bom Ficou bem curvado Olha como vocês podem ver Tá bem curvadinho e alongado Ele dá um destaque bonito A única coisa que eu apliquei depois Foi esse delineador líquido aqui Mas no vídeo eu mostrei pra vocês Sem o delineador E ele cumpriu com todas as promessas Mesmo tendo essa escovinha Porque quando eu vi a escovinha Eu falei, ih, será? Mas eu pensei logo na máscara da Eudora Que também tem essa... Achei, a máscara é... Maximize your lashes Então, quando a gente olha assim, ó Não dá nada pela máscara também, né? O fininho, deixa eu comparar aqui pra vocês Ó, bem fininho A diferença é que essa aqui da Eudora Ela vai aumentando aqui na base E a outra E essa da, quem disse, Belenice Ela pega mais produto E ela é toda por igual Ela é um pouquinho ovalzinho E essa aqui também eu adoro É uma máscara muito boa E cumpriu com todas as promessas Só tendo cuidado com relação a... A água, você esfregar Porque ela vai sair Mas ela é bem resistente Ela dura bastante E como eu falei pra vocês Eu gosto de aplicar até três camadas No vídeo eu só apliquei duas E sempre pegando bem da raiz dos cílios Até a ponta E eu acho que o bacana desse aplicador é isso Que ele sendo curtinho Ele consegue aplicar todos os fios Principalmente na raiz Até na parte de baixo Se eu não me engano As máscaras estão custando 31 reais 30 reais Eu não sei ao certo Mas eu acho que pelo resultado Que ela proporciona Eu acho que vale a pena Não tenho opinião formada pra vocês Sobre as outras máscaras Porque eu não testei E não conheço Mas pra quem tem dúvida E quer todos esses benefícios De curvar, da volume, alongar Eu acho que vale a pena investir nessa daqui E depois conhecer as outras Até porque comprar tudo de uma vez Não dá, né gente Mas então foi isso Espero que vocês tenham gostado da resenha Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês E não posso esquecer dos beijos Peraí, peraí Eu anotei todos os beijos Fui vendo de vídeo em vídeo No Instagram, Facebook Quem pediu beijo Eu tinha esquecido das outras vezes Então agora eu vou começar Um beijo pra Leda Santana Um beijo, minha linda Sempre tá aqui comentando Acompanhando Grande beijo Um beijo pra Iris Iris Saulo Acho que é isso Se eu falei errado Me corrija aqui embaixo Um beijo, Iris Um beijo pra Sayonara Medeiros Um beijo Sayonara Um beijo pra Rosângela Rosângela sempre tá aqui também Um beijo, minha linda Um beijo pra Patrícia Silva Sempre tá aqui Todos os vídeos Assiste todos os vídeos Obrigada pela sua companhia Um beijo Um beijo pra Sandra Oliveira Sandra Um beijo, minha linda Um beijo pra Vânia Vânia que fez o fã clube Semana passada Semana passada? Tem duas semanas Sempre acompanho Encontrei ela na Hair Beauty Amei conhecê-la pessoalmente Então um beijo Minha linda Pra Letícia Letícia também Sempre tá aqui comentando Assistindo os vídeos Dando dicas Quando eu faço alguma coisa Ela dá lá a dica dela Tem canal aqui também Então Letícia Um beijo, minha linda Beijo pra Jade Mendes Jade, minha linda Um beijo Amada, querida Beijo pra Carmen Maria Carmen Um beijo, Carmen Obrigada pelo carinho Beijo pra Fernanda Cruz Fernanda Um beijo, minha linda Beijo pra Amanda Silva Manda Silva Um beijão Um beijo pra Mari Atanásia Mari, um beijo E pra finalizar Um beijo pra Isabelle Isabelle Stewart Stewart Acho que é isso Tô errada, eu acho Diz isso aqui no comentário Isabelle Um beijo, minha linda Deixou Gostos nos tons de vídeos Que eu adorei E fiquem ligadinhas Que em breve Eu vou postar Todas as sugestões Que vocês mandaram pra mim Lá no Instagram E feitos Obrigada a todas Pela companhia Carinho de sempre De estar sempre Apoiando Dando os comentários De vocês Pra poder nos ajudar Dar dicas Pra gente poder melhorar Cada dia E um beijo pra todas Que não pediram Mas que sempre estão aqui Porque eu conheço Cada uma de vocês Então foi isso A resenha Espero que vocês tenham gostado E eu tenho explicado Todos os detalhes pra vocês Se vocês tinham alguma dúvida Eu deixei no Instagram Quem queria Se vocês queriam resenha Poste Só com foto Ou vídeo Aí teve muita gente Que falou em vídeo Uns dois Então eu fico muito feliz Pela confiança de vocês Então se vocês tiverem alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Se gostou do vídeo Já sabe Clique em gostei E se inscreva aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau